Confesso, amor, que as suas palavras não me atingem Tudo tem um limite Pra se ouvir as suas reclamações Não se pressupite Fure a sua raiva Pra tudo tem um limite Fure a sua raiva Para tudo tem seu limite Não venha me dizer Que você não me ama Tentando pra valer Deixa de me amar No fundo diz que ama Deixa de me amar No fundo diz que ama Chega, chega, me abraça Doce peixe Doce peixe Doce peixe Doce peixe Chega, me abraça Doce peixe Seu amor Me leva na loucura Seu amor Me leva na loucura Doce peixe Amém, beija, 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 beija Beija, beija